Alguém está sofrendo com a sua ausência, sente muitas saudades e não aguenta mais ficar longe e distante de você e vai te procurar tomando uma decisão muito importante a qual vai, aleluia, glória a Deus, te deixar muito feliz. A palavra de Deus vai nos dizer que aquilo que Deus uniu ninguém separa. Aleluia, glória a Deus, e o Senhor vai lá para a sua ideia que andrai fazer um grande reboliço na tua vida sentimental, amorosa, para te abençoar. Deus vai chacoalhar, Deus vai sacudir e vai ser em todas as áreas, papai, vai fazer acontecer algo muito lindo na tua vida, na tua história e você será muito feliz. Aquela pessoa, ela vai ter o coração orgulhoso, transformado e o que Deus uniu na tua vida, nenhuma inveja, a penina não vai separar. Aleluia, essa palavra é para você que tem sofrido na tua vida sentimental, na tua vida amorosa, mas hoje é o dia que Deus vai te alegrar. Aleluia, glória a Deus, hoje é o dia que Deus vai fazer e que Deus vai honrar a tua vida, a tua fé e a tua perseverança. Eu vejo algo muito lindo chegando, eu vejo algo muito lindo acontecendo na tua vida, na tua história. E Deus está falando assim, filho, filho, vai acontecer, vai te alegrar e o Senhor vai mudar totalmente a página da tua vida, a página da tua história. A palavra do Senhor vai nos dizer, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. O que Deus já preparou é algo lindo, é algo grandioso que vai mudar a tua vida, a tua história e o teu deserto vai florescer. Escreve aí nos comentários, o meu deserto vai florescer. Eu serei honrado, já vai dando legalidade, porque o que for ligado na terra será ligado no céu e a tua vitória chega. Já vai compartilhando esse vídeo aí nos grupos, vai compartilhando com mais alguém, deixa o teu like e a tua curtida nesse vídeo, porque o Senhor está falando, filha, filho, vai ser para você e vai ser por você, porque a roda vai girar e Deus vai te colocar por cima e papai vai fazer coisas novas a acontecer. Aleluia, glória a Deus para te honrar e eu vejo uma novidade chegando, eu vou entregar para a vida de alguém que está aqui nesse vídeo. Você não entrou aqui por acaso, você não entrou aqui em vão. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que já começa a comemorar, já começa a agradecer, porque tem coisa boa chegando, tem coisa boa acontecendo. Você vai florescer em áreas da sua vida que parecia que estava desértica, né? Você vai florescer, aleluia, glória a Deus, em áreas da sua vida que parecia que nada iria acontecer. Mas eu vejo Deus mudando a tua história e eu vejo Deus te restituindo. Aleluia, glória a Deus e o Senhor falando assim, você vai voltar a sorrir e vai testemunhar daquilo que eu tenho para a tua vida, para a tua história. O melhor de Deus está a caminho e o melhor de Deus está chegando. Escreve aí nos comentários, eu vou viver uma dupla honra muito grande. Escreve teu primeiro nome e do lado eu vou viver uma grande honra. Vai compartilhando esse vídeo. Aleluia, glória a Deus, porque lá vai ser ele que é a trai filha. Filho, Deus vai te dar o melhor. Se tu crê, vai curtindo aí, deixando teu like, porque o melhor de Deus está a caminho. E eu vejo uma proposta de honra, um convite, vai tomando posse, chegando até você. E no teu ouvido, Deus vai fazer chegar, aleluia, glória a Deus, uma notícia de vitória, que vai alegrar o teu coração e vai alegrar a tua vida. Deus está falando assim, é o tempo de você cantar o hino da vitória. É o tempo de você voltar a sorrir. É o tempo de você viver todas as promessas de Deus cumpridas. Porque assim como Deus honrou Jó, restituiu tudo na vida de Jó. Assim como Deus fez José governador do Egito. Assim como o seu prosperou. Deus está falando assim, se prepara para viver uma grande prosperidade. Você crê, se prepara para viver uma dupla honra que está chegando. Eita, decandos, me cansei, meu Deus, para mudar totalmente a tua vida, a tua história. E eu vejo uma página sendo virada e Deus escrevendo hoje uma página de vitória para alguém aqui que chegou nesse vídeo. Você não entrou aqui por acaso, você não entrou aqui em vão. Deus está falando que o tempo de Ele te exaltar neste lugar de vergonha chegou. Aleluia, glória a Deus. Deus, o tempo de Deus te exaltar neste lugar de humilhação chegou. Porque todos os teus adversários, glória a Deus, aleluia. Todos os teus inimigos, aqueles que lutaram contra, eles verão a tua vitória. Verão a tua honra. Verão o teu sucesso. E verão a dupla honra de Deus. E papai está falando assim, eu vou afastar pessoas, sabe, dos teus caminhos, que eram pessoas interesseiras, invejosas, que estavam do teu lado só por interesse, querendo tomar algo que é teu, querendo usurpar algo que é teu. E você já sabe quem é invejosa. Você já sabe quem é um invejoso que tem te observado pelas esquinas e tem tentado tomar algo que é teu. Aleluia, glória a Deus. Mas há poder no sangue de Jesus para repreender, para queimar todo o laço, todo o mal. Aleluia. Que armário para te prejudicar. Deus não vai deixar prevalecer. Você não vai ser atingida. Você não vai ser atingido. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, mil cairá. Aleluia, glória a Deus, ao teu lado. Mil cairá ao teu lado, dez mil cairá à tua direita. Mas, glória a Deus, você não será atingido. Aleluia. Você não vai ser parado por causa do olho de inveja. Você não vai ser prejudicado por causa de pessoas invejosas, mal amadas. Não. Deus está escrevendo hoje uma página de vitória para a sua vida. Aleluia. Deus vai te fazer muito feliz. Salmo 126. Vai nos dizer o quê? Que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, vai colher sorrindo. E você vai colher uma grande vitória. Porque vai ser em todas as áreas. Deus vai te fazer feliz. Deus vai te fazer voltar a sorrir. E você vai dar a volta por cima. E vai festejar. E vai cantar o hino da vitória. Porque o Senhor está escrevendo aí. Aleluia. Você cria uma página de honra. E aonde você foi humilhada. Aonde você foi prejudicado por causa de pessoas mal amadas. Deus vai te fazer voltar nesse mesmo lugar. Para você ser honrado em público. Você recebe essa revelação, essa palavra. Porque o Senhor é contigo. E eu quero profetizar em nome de Jesus uma grande vitória. Um grande milagre já acontecendo na tua vida. Salmo 70. Aleluia. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. E o Senhor vai se apressar para te abençoar. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Acredita. O Senhor está falando. Falta pouco. Mulher de Deus. Homem de Deus. Minhas ovelhas amadas e queridas. Falta pouco. E você vai viver o melhor de Deus na sua vida, na tua história. Você vai viver coisas maiores e sobrenaturais acontecerão no teu cenário. E eu vejo Deus usando, aleluia, glória a Deus, sabe? Uma circunstância. Deus está usando um cenário para lhe beneficiar em algo. O teu sucesso vai incomodar muita gente. Tem gente que vai falar, mas como é que foi ele, ela que foi abençoada, conseguiu e eu não. Porque Deus está falando, filha, eu vi a tua perseverança, as humilhações que tu passou. Eu vi quantas lágrimas que tu derramou nesse chão. Então, aonde muitos te desprezaram, te desampararam, te deixaram sozinho, te viraram até as costas. Eu vou entregar. Aí, eles acham que você não merece ser abençoado. Tem gente que é assim. Não vê o que tu já passou. O deserto que tu enfrentou. A humilhação que tu já passou. E acha que você não tem o direito de ser abençoado. Aí, quando Deus começar a te honrar, tem gente que vai se incomodar. Mas o Senhor está falando, filha, filho, não liga. Não se deixe se intimidar. Porque, glória a Deus, labasso e decantra ele. Quem vai te honrar é Deus. Quem vai fazer é Deus. E Deus vai cumprir a promessa. Porque a promessa não é do homem. A promessa é de Deus. E quem te prometeu é fiel para cumprir. O Senhor vai te exaltar. E muitos que duvidaram, riram e debocharam de você. Vai ter que ver Deus mudando a tua sorte. Escreve aí nos comentários. Vão ter que ver Deus mudando a minha sorte. Se tu crer que essa revelação é para você, já vai deixando a tua curtida aí, teu like nesse vídeo. Compartilha. Porque Deus está falando, tem dupla honra. Tem milagre. Tem coisa grande chegando. E o que está chegando vai ser para assustar. Para chacoalhar. Para sacudir. E Deus vai restituir tudo que você perdeu. Dez vezes mais. Assim como Deus restituiu na vida de Jó. Assim como Deus restituiu na vida de Jó. O Senhor vai restituir na tua vida. E alguém aqui vai prosperar. Vai conquistar. E vai viver uma grande honra. Tem coisa que nem você imaginou. Tem coisas que nem você imaginou. Mas o Senhor está falando, eu vou honrar. Eu vou cumprir. E eu vou te fazer muito feliz. Porque algo maior está chegando a parte de Deus para a tua vida. Algo maior está chegando a parte de Deus para a tua história. Lodebar. Nunca mais Lodebar ficou para trás. O tempo de perder ficou para trás. Deus vai te fazer vencer. E vai te prosperar. E você vai sair dessa fase difícil de vergonha. E você, Crito, vai sair dessa fase de zombaria. Onde muitos têm olhado para você. E têm zombado de você. Mas a mesma boca que zombou e debochou. E falou que já era, que não tinha jeito. Vai ser a mesma boca que vai anunciar a tua vitória. Que tu venceu. Que tu foi honrado. Porque Deus vai abrir o mar para você passar. E você vai cantar o hino da vitória. Deus está abrindo o mar para você passar. E você vai testemunhar da benção. Do milagre. Uma porta especial. Uma porta grande. Está se abrindo para a sua vida hoje. Eu quero profetizar a porta do sucesso, da vitória. Sabe? Da conquista chegando. Porque Deus se alegra com a tua bênção. Ele se alegra com a tua vitória. E Deus não quer te ver perdendo. Deus está chegando hoje para te exaltar. Declare nos comentários. Eu recebo e eu tomo posse. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Amém, querido? De você que for novo por aqui. Se inscreva aqui no canal. Para receber novos vídeos. Ativa o sininho de notificações aqui. Na opção todas. Amém? Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. De nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe.